Música 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 Eu estou pegando o fogo, amigos Abre o PIXO para mim Só tenho 7 balas Para, né, bebê? Rara, né, bebê? Explorada E as ranks saem Ai, meu joga! Lá em casa Preciso pegar a bala, velho Fiz 2 no mínimo 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 O que é isso? Ah, mais hits. 3 1 1 2 3 3 2 4 4 5 5 10 O outro Vocês são uma vergonha da profissão Vocês não merecem o PAX LEV O que é isso? O que é isso? Levantou, cara Ainda mais se levanta os outros assim Levanta, mas você morre Tô em choque Morreu no ar O que é isso? 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 Tiva asets O que é isso? Ah... Um, dois mais inimigos que você quiser. Obrigado! Estou debaixo de 12 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 Não gosto da falta de respeito, entendeu? Só não gosto disso, tirando isso O cara vem com o peito aberto pra mim, tá de sacanagem? O cara vem com o peito aberto, então ela vai me ver com o peito aberto Não, não se enquanto eu vou para a gente Não, não é? O cara vem com esse tipo? Não é? Não, não é? Tchau, tchau, tchau Você parecia tão macho de longe Tem que respeitar aqui, eu tô aqui Eu achei fácil